E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós teremos algo bem direto ao assunto, bem rápido aqui, que é o seguinte, escrever o texto dentro do Excel de lado, tipo aqui, tá vendo aqui, texto de lado 90 graus, indo de baixo para cima e do outro lado de cima para baixo. Vou clicar aqui na impressão, esquerdo do mouse é arquivo, imprimir com esquerdo do mouse, olha aqui como vai ficar, lá em cima, escrever de lado 90 graus no Excel e aqui o texto de lado, que é isso que nós vamos ensinar, e aqui o texto de lado também, de cima para baixo, num sentido oposto do que está do outro lado, e aqui a parte de baixo, beleza? E vamos lá, vou fazer exatamente essa folha aqui para vocês, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, vou fazer exatamente essa folha para vocês aqui, bem rapidão, beleza? Vamos lá? Antes, é o que você estava procurando, curtiu, te ajudou, então curta o vídeo aqui embaixo, clicando no joinha, no like, curta, se inscreva no canal, marca o sininho para receber notificações, todas as vezes que saem novos vídeos, sabe por quê? A gente fala de vários temas, mas vários mesmo, com certeza algum deles será interessante e importante para você, assim como este está sendo, beleza? Curta, se inscreva, marque o sininho, vamos lá? Vou clicar aqui com o esquerdo do mouse em planilha 2, vou selecionar clicando com o esquerdo do mouse e segurando do A, da coluna A até aí, cliquei com o esquerdo do mouse, segurei, arrastei, soltei, clico com o direito em cima de qualquer uma das letras das colunas que eu selecionei, vou aqui em largura da coluna, clico com o esquerdo do mouse e coloco 10, ou seja, a largura dessas colunas que eu selecionei serão 10, será 10, tá? Vou selecionar aqui as três primeiras linhas, também clicando com o esquerdo do mouse e segurando e arrastando, indo até o I, que foi a coluna que eu também coloquei com largura 10. Vou aqui em cima, escolho isso aqui, ó, mesclar e centralizar, clico aqui no esquerdo do mouse e aqui eu vou escrever a frase que estava lá no topo, que era escrever entre aspas duplas de lado 90 graus no Excel. Agora eu vou formatar essa célula, clico nela, clico com o direito do mouse e vou em formatar célula, venho aqui em alinhamento, aqui está centro, vou aqui e coloco centro também, ó, no vertical, centro, dou um ok, mudo a fonte, ali em cima está calibre, eu mudo aqui, que é a que eu estou usando, que é a Amazes, mudo também a cor aqui, ó, clicando nesse botão com o esquerdo do mouse e também mudo o tamanho para 20, aqui, ó, pronto. Agora eu vou fazer a parte de baixo, também seleciono as três, olha aqui, ó, veja que interessante, ó, aqui não tem marcação, onde é que termina esta folha. Então eu venho aqui, ó, em arquivo, uma das opções para você, para aparecer aquele tracejadinho ali embaixo, arquivo com o esquerdo do mouse e imprimir. Quando você faz isso, eu vou clicar aqui, ó, na direita aqui, ó, aplicar zoom e vou clicar com o esquerdo do mouse, bem no cantinho aqui embaixo, está vendo, ó, ele vai tirar o zoom. Quando você faz isto, eu vou voltar lá para a página, ele cria esse tracejadinho aqui, ó, está vendo, ó, ah, mas o tracejadinho aí, ó, que é o que será impresso, ou seja, se eu mandar imprimir agora, ó, vai cortar o EX e C. Então o que eu faço? Eu vou mexer nas margens, venho aqui em layout da página, clico com o esquerdo do mouse, clico aqui com a setinha para baixo, margens, clico aqui embaixo em margens personalizadas, na esquerda deixo o meio com o esquerdo do mouse, na direita deixo o meio com o esquerdo do mouse, em cima um, embaixo meio, e aqui eu marco horizontal para poder imprimir a área que eu vou imprimir ficar na horizontal. Pode ver quando eu marcar, vai mexer aqui, ó. Tem um vídeo aqui embaixo, eu vou deixar o link no vídeo aqui embaixo, que mostra todas as configurações para você fazer em uma folha para você imprimir, beleza? Está aqui embaixo, se você tiver mais dúvidas, basta clicar nele, aqui na descrição. Cliquei em horizontal, veja lá, ó, aqui mudou, ó, clico, vai e volta, está vendo? Dou um OK, beleza, veja que o que eu escrevi já está dentro da área da impressão, ou seja, sairá numa folha só. Aqui embaixo da folha, ó, está o tracejadinho aqui, acaba a folha. Seleciono as três linhas, vou até o final, venho aqui em cima, no menu página inicial, clico com o esquerdo do mouse, clico aqui, ó, em mesclar, está vendo? Ó, mesclar e centralizar. Com o esquerdo do mouse também, eu mesclei. O que eu faço, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, nessa célula, clicar com o direito, dar um copiar, olha que interessante. Vou aqui embaixo, nessa que eu acabei de mesclar, clico com o direito, também dou um colar. Esse primeiro colar aqui, ó, ele traz toda a formatação daquela célula lá, então basta que eu digitar o texto que eu quero, que é parte debaixo da folha. Ou seja, ele trouxe a formatação, não precisei formatar de novo. E agora vamos formatar aquela estrutura aqui do lado, ó. Clico com o esquerdo do mouse na célula A4, arrasto para a célula B4, estou segurando aqui, ó, com o esquerdo do mouse. Vou até lá embaixo, ó, e seleciono até aqui, ó, onde essas células que eu acabei de mesclar. E também mesclo, selecionei, mesclo. Faço o mesmo aqui desse lado, ó. Clico com o esquerdo do mouse na célula H4, seguro, arrasto até aí, 4, vou até lá embaixo. E, nesta área, eu mesclo também, aqui nesse botãozinho aqui em cima, no menu página inicial, esquerdo do mouse, mesclo. Vou colocar aqui, ó, aquelas linhasinhas lá. Seleciono o quadrado, o retângulo aqui, ó, que está fora dessa área que eu mesclei. Clico com o direito do mouse e vou em formatar células. Vou aqui em borda, tá vendo, ó, o menuzinho borda. Clico com o esquerdo do mouse. Essa linha que eu vou escolher para a borda, que é uma linha só. Essa será a minha borda. Dou um clique aqui, ó, dou outro aqui e outro aqui. Ou seja, ele vai colocar só em cima, no meio e embaixo. Ou em cima e embaixo, no caso aqui, para cada linha. Dou um OK. Olha lá como ficou. Tá vendo, ó. Vou agora tirar essas linhas de grades. Vou aqui, ó, em Exibir. Essas linhas aqui, ó, esse cinzinho aqui, que é só para melhorar o visual. E desmarco aqui, ó, linhas de grade. Clico com o esquerdo do mouse. Olha lá como ficou. Beleza? Vou aqui em arquivo. Imprimir. Olha lá, já está quase do jeito que a gente quer. Volto para lá com o esquerdo do mouse. Aqui eu escrevo a frase que eu vou deixar no sentido da vertical. 90 graus. Vou escrever aqui, ó, texto de lado, espaço, traço, espaço, 90 graus. Pronto, pessoal. Já coloquei o texto aqui. E agora eu clico com o direito do mouse nessas células onde eu escrevi aqui o texto. Vou aqui em Formatar Célula com o esquerdo do mouse. Eu venho aqui em Alinhamento. Tá vendo aqui, ó, o menuzinho Alinhamento. Clico com o esquerdo do mouse. Centro, horizontal. No vertical também coloco o centro. E aí, pessoal, é aqui que eu vou dar a direção do texto, ó. Eu clico aqui, ó. Ou eu clico aqui em cima, ó, um clique só. Ele já coloca a direção para cima. Dão ok. Veja como já vai ficar, ó. Já ficou do jeito que eu quero. Agora eu vou clicar aqui em Página Inicial. Mudar a fonte igual eu mudei do outro. Colocar tamanho 20. E vou colocar o azul também aqui, ó. Poderia escolher outra cor, clicando na setinha aqui para baixo. Mas eu vou escolher o azul. Beleza? Agora eu vou escrever o texto do outro lado. E vou fazer, vindo de cima para baixo, eu vou fazer igual eu fiz aqui agora mesmo. Vou dar um Ctrl C ou direito do mouse e copiar. Clico aqui e dou um Ctrl V ou direito do mouse e colar. Colei o mesmo texto, só que agora ele está indo de baixo para cima, igualzinho do outro jeito. Eu vou mudar. Clico com o direito do mouse. Formatar célula esquerda do mouse. Lá ainda no alinhamento, eu faço o seguinte, ó. Clico aqui, ó. Do lado de baixo. Menos 90 graus. Dou um ok. Beleza? Olha lá, pessoal. Do jeitinho, igualzinho o outro que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Beleza? Não se esqueça, curta, se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações todas as vezes no início do vídeo. Olha lá, do jeitinho que eu falei no início do vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.